Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my view, let me push you to see, more clear, I don't wanna think about the pain, no more, everybody's not the same, we all open different doors, yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars, I'll just stay within my lane, hope my words even score. Caraca, velho, na moral, velho, olha isso aí, velho. Olha lá, olha lá, mano, olha lá, velho. Mano, velho. Sacanagem, mano. Tô nem passando lá, tô nem passando lá. Chegando lá, chegando no barco lá. É da polícia, é da polícia, será? Da polícia, da polícia. Acho que é, acho que é. Velho, na moral, não dá pra acreditar, mano. Não dá pra acreditar, velho. Quase esse outro milhão, STJ, tá quase pra... Rapaz, eu nem prestei atenção, eu nem prestei atenção nessa parada de míssil, não, velho. Na hora que o Wallace falou, pula, 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 eu só pulei, mano. Não, e ainda bem que você não achou que era alguma brincadeira, né? Pois é. Caraca, doidão, na moral. Simulinha a mais. Velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que que eles tão fazendo lá? Eles devem estar investigando, mano. Olha lá, olha lá, chegaram com um barco lá em cima... Pô, iate novinho, mano, mas isso é o de menos, entendeu? O negócio foi o PH, mano. Caraca, velho. Cadê meu celular? Meu celular dá pra dar zoom, né? Meu celular aqui, ó, cadê? Caraca, ele tomou um tirão nas costas, mano, na moral. Dá pra dar zoom no celular lá embaixo, velho. Ah, mano, é. Pô, velho, na moral, velho, eu tenho certeza, eu tenho certeza de quem foi, mano. Tenho certeza, mano. Quem foi, mano? Foi uns caras, uns colombianos que estavam atrás dele, mano. Uma vez eu ajudei ele, depois esses colombianos vieram atrás de mim, entendeu? Foi até que me capturaram lá, porém o Fred me ajudou. Caraca, tá amanhecendo já, velho. E, J, quem é aquele policial lá embaixo, lá, indo falar com o povo lá? Ah, enxô, vem aqui, chega aí, vamos falar com o policial ali, ó. Ele tá vindo pra cá, ó. Certeza? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Se perguntasse, mas a gente tiver, tipo, envolvido. Não, 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 eu chamei a polícia. Ah, velho. Opa, policial, tudo certo aí? Opa, tudo certo, rapaz, pode falar. Deixa eu te falar, é, eu tava aí também, eu tava, o Yacht aí era, era meu, entendeu? Eu tava aí no, nós tava fazendo uma festa aí, a galera da escola. E foi quando eu escutei o tiro, acertou um amigo meu e depois tacaram um míssil, entendeu? Uma bazuca aí. Foguete é um negócio assim. É, e eu queria saber se vocês acharam o corpo dele, entendeu? Pra gente fazer o velório, fazer as paradas tudo certinho. Então, ainda não foi declarado nada, entendeu? Os peritos já tá no local aí. Inclusive, chegou mais um aí na embarcação. E, pelo visto, o trabalho vai ser longo, entendeu? A gente tá apenas começando aí o trabalho de investigação sobre o caso aí. E eu conselho os senhores a irem pra casa, certo? Não acharam, então, o corpo do cara. Nada, nada, nada. Peço que deixe a polícia trabalhar nesse caso aí, entendeu? Entendi. Vai ser melhor pra vocês. É, complicado, senhor. Não, não, bom trabalho aí, policial. Bom trabalho aí, desculpa aí o incômodo aí. Qualquer coisa, a gente forma a família do indivíduo aí, se for localizado, certo? Sim. Pois não, conseguiu alguma coisa? Agora que tá amanhecendo, eu já tô pronto pra iniciar o me... Tem permissão? Concedida. Ok. Aí, policial, na moral, eu só te peço uma coisa. Você viu? Ele quase não tava conseguindo falar por causa do capacete, máscara, capacete, sei lá. O policial, se vocês acharem aí o corpo dele, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer novidade, ligue pra esse número aqui, toma aqui. Eu sou irmão dele, par de mãe, beleza? Ok, pode deixar aqui, eu tento fazer isso. Sou família, sou família, então eu acho que tem prioridade, né, policial? Você é o pai dele? Não, irmão. Ah, tá, irmão. Tá ok, tá ok. Nossa, esse cara todo... Beleza, valeu aí. É, acho que você é pai, por causa desse cabelo. Mano, só por causa que eu platino meu cabelo, todo mundo pensa que eu sou velho, eu vou pintar esse cabelo aqui de preto, de... Mas aí eu vou ficar parecendo muito PH, né, mano? Na moral. Aqui, deixa eu te falar, mano. É, com a cara dele, mano. Tipo assim, eu não tinha muita afinidade com ele, não, entendeu, mano? Por causa das coisas que aconteceu lá na época da Yakuza, que ele tava junto com os pessoal da Yakuza. Só que depois, mano, a gente foi convivendo um tempo, tá ligado? E eu vi que ele era uma pessoa boa, mano. E tipo, ninguém merece isso aí não, velho. Ele era não, TJ. O cara é então, né? Não pode ficar nesse era, era. Parece que o cara tem problema. Pô, velho, eu vi ele tomando um tiro nas costas, mano. Eu vi ele tomando um tirão, velho. E ainda explodiram o barco, velho. A gente não pode ter muita esperança, entendeu? Porque senão a gente vai estar criando... É, a gente vai estar criando esperanças falsas, velho. Vamos subir, mano. Vamos pro carro, velho. Vamos pra casa, porque o policial falou pra gente ir e deixar eles fazerem o trabalho deles aí. É, porque eles não vão querendo nossa ajuda pra nada mesmo aí, né? Aí, mano, na moral, mas vocês se feriram aí, não, né, velho? Não, só espirrou mesmo o cacto do barco. Só o meu ouvido tá com zoomido aqui, né? A explosão. Rapaz, mas... Chocorre, chocorre. Calma aí, mano, vai devagar aí. Você tá descalço aí, mano. Aqui é outra subida, pronto. Ah, velho, na moral, vamos embora, vamos embora pra casa, velho. Bora lá, bora lá, mano. Eu sinto muito. Pela... A perda. A gente nunca tá preparado para perder ninguém. Mas... Nós... Somos como uma bomba relógio. O problema é que nós nunca sabemos quando vamos explodir. Por isso, é importante viver hoje. Amar hoje. Se tem alguma coisa pra dizer, diga. Se tem alguém pra perdoar, perdoe. Não deixe de fazer... O que você pode fazer hoje... Para outro dia. Pois você não sabe... Se... Daqui um segundo... Você estará respirando. Você não sabe... Se você vai acordar amanhã. Viu? Eu peço a Deus que console o coração... De todos os amigos, familiares. E... Espero que vocês entendam... Que... Onde ele se encontra agora... Ele está feliz. Ele... Deve ter cumprido... A missão dele aqui na Terra. Ele... Vem de tudo. Pra conseguir agradar a todos. Ei, isso... Vou deixar todo mundo feliz. Ô, ô, ô... O enterro do seu filho, pô. O que você quer, meu garoto? É o enterro do seu filho? Você vai... Você vai embora no meio do enterro do seu filho? Não acharam o corpo do meu filho, certo? E eu não vou ficar numa mesa de um enterro simbólico, não. Tá ok? Aquele caixão deve estar vazio. Não tenho minhas dúvidas. Tá me entendendo? Entendi, pô. Entendi. Mas... Eu ensaí, assim, do... O meu... Mesmo que é simbólico, entendeu? Não acharam o corpo do PH. Então... Mesmo que é simbólico, pelo menos... Fique, né? Só pra... Vai que é verdade. Eu não sei... O que você vai fazer? Pra onde você vai? Então... De vez de ficar aqui. Eu vou sair, rapaz. Pra caçar quem foi feito com o meu filho. Que isso? Que isso, rapaz? Não vai ficar assim nem a pau. Que é olho por olho, dente por dente, entendeu? Pelo visto, meu filho não te contou quem sou eu. Mas logo, logo você vai descobrir. Fique bem, meu garoto. Que louco, velho. Caraca, o cara... O cara tá armado, velho. Caramba, dedão. Deixa eu terminar esse enterro aqui e ir embora pra casa. Ah, mano. Aí você sabe, né, velho. Na moral, todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Aquela professora fora da sala de aula, ela é uma maravilha, entendeu? Aí dentro da sala de aula, ela vira aquele cão chupando manga, mano. Você tá ficando doido. Eu tô cansado já, mano. Tô cansado já, mano. Tomar nota baixa aí só porque... É só falar dele que ele aparece. Eu não acredito nisso, mano. Logo agora, velho. O cara tá sacanagem, tá, não, mano? E aí, trouxão? Como é que vai ser? Chega mais, chega mais, chega mais, mano. É só falar dele, galera. É só falar dele que o trouxão apresce. É só falar dele que o trouxão apresce. É só falar dele que o trouxão apresce. Aí, ô parceiro, você gosta de chamar atenção mesmo, né, velho? Você gosta de... Presta atenção. Galera, o trouxão tá aqui, entendeu? Acabamos de comentar. Ele tá adiando muito essa corrida. Todo dia fala que marcar e tudo mais. Mas nunca marca. Eu acho que ele tá com medo. E vocês? O que vocês acham? Também tá com medo, né? E aí, trouxão? Eu não preciso ter medo de você, entendeu? Porque você não me põe medo nenhum, velho. Mas o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Um irmão meu, parte de mãe, faleceu há pouco tempo, entendeu? E eu não tô com muito clima pra correr, não, parceiro. Doido. Eu sinto muito, entendeu? Que Deus o tenha. É, ele não tinha nada a ver com a nossa rixa. Mas, essa corrida tem que ser hoje. Por conta desse motivo aí, você vai adiar mais uma vez? Se isso não for medo, eu não sei o que que é. Meu irmão, você pode achar o que você quiser, entendeu? Eu tô sem cabeça, mano. Eu preciso... Tá com medo, galera. Tá com medo, galera. Tá com medo. Oi. Corre pro seu taré aí, mano. Bom que você já relaxa o coco aí, tá ligado? Você já dá uma clareada na mente aí. Já, já... Abafa um pouco essa dor de cabeça que você tá, entendeu? Corre com esse babaca aí, mano. Você acha que vai ser bom pra esparecer? Vai ser bom, mano. Vai esparecer a mente um pouco. Vai ficar mais tranquilo. Vai liberar. Olha aí todo mundo olhando aí. Todo mundo errou ela, mano. Vai falar com ele aqui, então. Aí, doidão. O bão da escola é um cagão. Aí, doidão. Deixa eu te falar. Então tá feito, então. Vamos correr hoje mesmo, beleza? Vai ser hoje? Vai ser hoje. Você vai passar vergonha com o seu carrinho novo aí, beleza? Finalmente, galera. Finalmente. O... Tá vendo o Mustang ali, ó? Tá vendo o Mustang ali, ó? Você já viu ele direitinho, né? Você já viu ele direitinho, né? Então... Já falei pra parar com essas acusações, né? Aquele carro ali, ó. Olha muito pra frente dele, beleza? Porque na corrida você não vai ver essa frente. Só vai ver a traseira, beleza? Isso é o que veremos. Ai, ai, mano. Esse cara gosta de público, entendeu? Esse cara... Esse cara... Esse cara gosta de... De plateia, ó. Gosta de... Calma aí, ó. Tem que chegar ali e falar aqui. Vamos, mano. Tá vendo que ele reúne todo mundo pra poder se achar o bambam... Eita, me esbarra... Eita, Lourinha. Eita, Lazo. Pode me chamar de medroso na cama, meu irmão. Por isso que eu bebo, viu? É, ele gosta de unir todo mundo, assim, e reunir todo mundo, tá ligado? Pra fazer... Eita. Eita. Eita, tava na boca ao copo, viu? Cavado, hein? Aí, ele gosta de reunir todo mundo, assim, pra poder... Sei lá, as pessoas aumentarem o ego dele, tá ligado? Mas aqui... Mas aí é porque ele gosta de público, mano. Ele gosta de público. Mas eu já sei que eu vou perder, tá ligado, mano? Já sei que eu vou perder. Mano, eu tô falando pra você, mano. Eu tô falando pra você. O negócio é o seguinte, mano. Aquele carro dele ali, tá muito forte. Muito forte. Eu não faço ideia quem fez a mecânica daquele carro ali. Mas, eu já vi aquele carro correndo. E ele tá... E, tipo, aquele primeiro que ele teve, o Playmoth, mano... Aquele primeiro, aquele carro, tava correndo... Tipo assim, tava pareado com máquina mortífera, mano. Pareado. Pareado, tá ligado? Aí, você acha o quê? O cara comprou um Dodge Charge. Você acha que não vai tá mais forte que aquele Playmoth? Não. Aquele carro dele tá correndo muito. Não é o carro. Não é o carro. É habilidade de esporturrar, mano. Ah, que habilidade de esporturrar, mano. Você tá ligado que... 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 Se tu entrar uma reta, não tem como alcançar. Isso aí vai dar... Da física, né? É, eu já usei o Mano Brax, mano. Mas o teu carro não tá... Você acha que... Ele tá fuçado, mano. Mas o cara tá com um carro bem mais forte, mano. Agora não dá mais pra... Se tu entrar com essa mente aí, falando que não vai ganhar, não vai ganhar, pô. Você tem que entrar... Não, não tem problema não. Se perder... O negócio é o seguinte. Se perder... Perdeu, entendeu? Eu não vou morrer por causa disso, não. Como eu disse, mano. Eu tô sem cabeça, então... Isso aí não vai me abalar, entendeu? Isso aí não vai me abalar. Você não falou que o carro dele é melhor de reta? Aham. Aham. Então joga pra uma pista de curva, ok? Então vai ser melhor. Já tá escolhido o lugar, mano. Já tá tudo certo, tá ligado? O cara tá marcado, mano. Ele já marcou, ele já fez tudo certo. Já chamou todo mundo. Já fez uma eletra. Não vai incomodar, mano. Não vai ter como mudar. Fez um evento. O cara fez um evento lá no Facebook, tá ligado? Tem mais de 500 pessoas participando, mano. O cara quer me humilhar. Ele quer me humilhar de qualquer jeito. Ele quer, tipo, me botar pra baixo mesmo, tá ligado? Quer me humilhar, mano. É, cara, pra umas pessoas que eu não gosto de ver a cidade dos outros. Exatamente, exatamente. Vai fazer o que, né, mano? A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá e fazer isso aí, mano. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pra casa. Que agora eu vou... Vou preparar esse carro aí, mano. Vou fazer os últimos retoques aí, tá ligado? Trocar vela, essas paradas pra poder... Pra poder ir, mano. Quer ir treinar, não? Quer ir treinar, não? Ah, treinar não, mano. Treinar acho que não tem necessidade, não. Tem um jogo de pneu novo lá na garagem. Pneu tem muita cera, mano, quando é novinho, tá ligado? O pneu é bom dar uma aquecida e deixar ele sem a cera, que senão escorrega muito, mano. Caraca, vou acelerar aqui. Chega mais aí, chega mais aí. Vou indo lá pra faculdade lá. Falar em faculdade. Faculdade não, faculdade é aqui. Vamos lá pra casa. Mas falar em casa... Deixa eu te falar, mano. É o Alisson dessa vez, né? É o Alisson que vai pagar essa vez, né? Porque da última vez a gente tá fazendo um rodízio, né, mano? Ó, os pessoal tão indo embora a pé. Pagar o quê? Que satis. Oba, se quiser eu dou uma carona, hein, parceiro? Acho que eu atropelho com a mão da minha vida. Aí, deixa eu te falar. A última vez foi... Ó, eu paguei já o McDonald's. Depois foi o Duque. O Duque pagou duas vezes, na verdade. Depois foi o Lucão. Sai da frente aí, carniça. Agora falta o Wallace. O Wallace tá correndo toda vez. Toda vez ele inventou uma desculpa, mano. É, você entendeu? Esse negócio de McDonald's aí, eu não tava sabendo isso daí, não. Ah, você tava comendo lá o McDonald's. Como é que você não tava sabendo? É, eu vacilo. Ah, eu achei que era de graça. Não, é rodízio, rodízio, mano. Rodízio aqui, mano. Eu contei agora, tá ligado? Então eu vou pegar aqui. É mesmo, o TG que acabou de voltar. O TG que acabou de voltar, ele paga, então. Beleza? Não, eu vou botar lá pra cima, o Alisson. Não, mas é que eu não vou lá, não. A gente tem que pedir pelo iFood aí, mano. Pede pra entregar lá na casa, lá, tá ligado? Vou pedir, então. Firmeza? Firmeza, então. Demorou, mano. Só vamos. E aí, quem vai lá? Quem vai? Ah, mano, eu não vou. Acabei de chegar aqui. Quase 30 minutos já, velho. É, eu tenho que dar a corrida, velho. Vai fazer o quê? Não, ele tá parado ali. Olha lá, olha lá, ele tá lá parado, lá, ó. Faz quanto tempo que ele tá parado? Uma meia hora já, cara. Será que ele vai desistir? 30 minutos parado. Pode, velho. Se ele desistir, ele vai ser zoado aí. Não, ele tá cheio de problema na cabeça, velho. Parece que ele não vai, não. Ele deve estar pensando, mano. Tá fazendo muito bem. Vamos fazer o seguinte. Ninguém tocou no assunto, não. Só vamos falar que a gente vai, pode ser? Isso, isso. Tá, tá, vai, vai. Vamos daqui mesmo. Ei, TJ! Daqui, daqui, daqui. Oh! Tamo indo, hein? Se tiver ouvindo aí, a gente tá indo. Vamos indo, vamos indo, galera. Ele vai seguir nós, ele vai seguir nós. Não, ele vai seguir nós, relaxa. Caraca, velho. Não sei por que eu fui aceitar, mano, essa corrida. Eu não tô muito bem, mano, pra correr. Eu não tô muito preparado, velho. Eu tô com o psicológico meio abalado, entendeu? Se eu for correr, talvez eu possa perder, mas... Eu vou levar em consideração o que eu falei lá. Não vou... Vou ficar muito dando importância pra essas coisas, não, mano. Essas coisas materiais, entendeu? Negói de fama, negócio de... Perder perdeu, entendeu? Deixa o cara lá com o ego dele, mano. Não vai levar ele a nada. Deixa ele com o ego dele. Mas se bem que... Sei lá, mano. Eu queria correr, pelo menos... Eu vou correr pelo PH, mano. Nessa daí. Vou tentar vencer. Eu vou tentar. Não vou correr pra perder, entendeu? Eu vou tentar vencer. E essa corrida vai ser pro PH, entendeu? A corrida final, mano. Vai ser a corrida pra... Pra homenagear ele, velho. Vambora, velho. Voltar, velho. Voltar, velho. Voltar, vr é próximo. Voltar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.